Qual foi a maior dificuldade que você passou pra chegar onde chegou? Então, Mané, eu acho que a maior dificuldade mesmo foi eu convencer meu pai e minha mãe a me permitir ir pra roda, tá ligado? Porque era uma parada que... Um lugar que rolava umas paradas erradas, pá, droga, essas porra assim. E aí eu tinha... Eu era um menor de 14 anos, tá ligado? Que queria estar ali no meio de vários marmanjos pra rimar, sacou? Então a maior dificuldade mesmo foi convencer o meu pai a me permitir a ir pra esse lugar, entendeu? Pra roda, pra batalhar, convencer meu pai e minha mãe que eu era bom naquilo, tá ligado? Isso eu consegui convencer quando eu comecei a ganhar as batalhas, né? Um moleque de 14 anos, fiquei aí papo de um ano sem perder, tá ligado? Aí meu pai falou aí, tu é foda mesmo, tu tem que fazer isso mesmo. Você fica com muitas garotas ou de vez em quando? Eu não me enchei, eu não me enchei. Então, porra... Passa o procedimento da firma. Então, porra, os moleque que andam comigo e eu também, porra, nós é ritmado, tá ligado? Mas como? Cara, não tem! Tá ligado? Os cria de São Moçalo não fica pra trás, a mulher, mas como? Eu não sou de pá, tá ligado? Tô gastando, eu não sou de como? De ficar pegando várias minas não. Procuro conhecer as minas mais, tá ligado? Primeiro assim, tá ligado? Mas, porra, eu pego, sei lá, quando eu tô em show, tá ligado? Quando eu vou fazer meu show, eu pego, tá ligado? Eu vou conhecer uma mina em outra cidade, tá ligado? Por que não? É isso. Por que não? É isso. Mas, pô, em relação a mulher aqui, eu sou de bagazão também. As mina aqui da minha área, os moleques tão ligados. As mina faz muita questão. As mina são muito pá. Não todas, não tô generalizando, é claro. Mas as mina são muito, tá ligado? Vai ficar com o menor, vai ficar comigo, vai ficar com o outro. Então, nós temos que como? Acabar não dando muito pá. Tá ligado? Mas não tô generalizando, tá ligado? Só tô dando o meu ponto de vista mesmo. Mas, porra, só de vez em quando mesmo. Mas como? Pega umas mulherzinhas pá. Quem teve a ideia do nome Modéstia a parte e por quê? A parada foi assim, eu e Azevedo, tá ligado? A gente mora lá em Rio do Ouro. A gente tava dando um rolê, a gente tinha chegado numa festa. Na real, a gente tava saindo do parque que levaram lá o parque dos Pé-Russos lá de Rio do Ouro. E aí, porra, a gente já tinha a música lá em casa que foi gravada de freestyle. E a gente queria ter um nome de uma parada. A gente já imaginou muito nome louco, tá ligado? O Makini ainda não formava não, tá ligado? Mas qual os nomes que tem mais de luleta? Porra, sei lá, mané. Sem Foco, Hamasch, aqueles caras que cortam a cabeça dos outros. É, sei lá, mano. Tipo, já pensou em botar Orochi e Azevedo. Azevedo e Orochi. Já pensou em botar... Mano, muito nome estranho, mano. Muito nome gringo, tá ligado? Eu ficava pesquisando nome árabe pra falar. Tá ligado? É, pensou no nome árabe, mano. Modé, você mandou... Ô, Lino. Tá ligado? Poder é parte. Não é? E aí a parada, porra, eu tava pesquisando palavras... Na real, eu tava pesquisando palavras complicadas no Google. E aí, sem querer, eu fui ver a explicação de uma palavra complicada que era sinônimo de alguma coisa. E aí eu achei lá, modéstia à parte. Eu falei, caralho, maneiro, modéstia à parte. Maneiro de pronunciar, tá ligado? E aí eu juntei... Modéstia à parte. Azevedo falou, pô, bota o P maiúsculo junto, pá. Modéstia à parte, porra, maneiro. E aí pegou, tá ligado? E a gente tava comendo batata frita no engenho do roçado, mano. Então a gente pensou em fazer esse nome. Qual a sua batalha mais difícil? A batalha que eu ganhei mais difícil, porra, porra. Estudante, mano. Eu e o estudante lá nas eliminatórias lá. Qual foi o melhor rima que você mandou, na sua opinião? Aquela lá pro Johnny. Aquela lá. Aquela lá. Quantas batalhas você tem? Cadê seu trabalho na rua? Essa foi um bagulho que aí eu falei, caralho, aí. O tanque, caralho, tá sinistro. Fez uma rima, repercutiu. Muita gente, tipo, fora do rap, viu essa porra. A batalha eu achei uma merda, mas essa rima foi sinistra. E antes que alguém pergunte, porra, o bagulho não foi decorado. Foi de freestyle mesmo. Tá ligado? Essa foi pra hora mesmo. Se fosse decorado eu ia falar, tá? Qual o rapper você mais redimido? Porra, o que trabalha e não fala mal do trabalho dos outros, tá ligado? O que não fala mal de quem tá fazendo mais do que ele. Esse é o tipo de rap que eu admiro. Com relação ao cachê, tu consegue viver de show? Tipo assim, viver de show? Eu tô comprando minhas paradas, tá ligado? Eu tô conseguindo... Eu posso dar um trocado pra minha coroa se ela estiver precisando comprar as paradas. Não preciso mais comprar... Não preciso mais pedir pra comprar as paradas pra mim, tá ligado? Tô começando a conquistar essa independência aí financeira. E tô, porra, viver, eu tenho 17 anos, eu moro com a minha mãe, tá ligado? Fico com a minha mãe, fico com o meu pai, não pago conta, não pago água, não pago luz, internet, não pago porra, tá ligado? Eu só preciso pagar se eu quiser dar um rolê, tá ligado? Se eu quiser comprar alguma parada. Tirando o lado de qualquer tipo de intriga, você se arrepende de ter levado o Johnny para o mundo das batalhas? Se sim, por quê? Não, porra, não me arrependo não, tá ligado? Quando e como decidiu rimar? Então, mano, foi no final de 2012, tá ligado? Tinha uns amigos lá na escola... Eu era do Rio do Ouro, né? Estudava ali no Olívia Lima. E aí os moleques, chamado Luke e Matheus Nogueira, eram dois gêmeos, os moleques rimavam pra caralho. As meninas davam mole pra eles, os moleques eram populares, tá ligado? E aí eu queria fechar no bonde deles, tá ligado? Aí eu aprendi. Eles me mostraram a batalha do MC da Cungil, que foi a primeira batalha que eu vi. E aí eu era horrível, mano. Eu era um merda rimando, papo reto. Você era foragido, né? Eu queria botar a primeira vez o Luke foragido, mas o Gordo falou que já tinha o Forage The Kid da SSM. Aí eu já pensei em botar o Gal, mas do nada veio o Oroche. E porra, pegou. Já até uma pergunta, respondi uma pergunta que nem foi feita. Mas foi aí no finalzinho de 2012 com esses moleques que me... Matheus e o Luca. Arroba Edu Glass Underline. Pô, irmão, eu nunca falei que eu ia parar, sacou? Eu postei assim, tô me afastando e quando tu posta que tá se afastando, tu pode voltar a hora que tu quiser, tá ligado? Então eu não parei de batalhar, não. Você acha as letras do MOP respeitam as lutas das mulheres, digo, pelo espaço delas, pela violência? As letras do Modéstia à parte, a gente, porra, pode ser, depende do ponto de vista, porque ela pode entender no momento que a Zevedo fala, eu quero uma escrita, tá ligado? Tem gente que pode entender como machismo ou a mina que pode entender sobre a mina ter vacilado com o moleque e ter dado um motivo mesmo pra ele realmente querer mandar uma dessa, tá ligado? A gente, tipo assim, não temos um som, acho que não machista, né? Até porque na te encontrar a gente bota a bolada delas lá em cima, né? Mas a Golis é mais uma parada de rolê assim, a um segundo é uma parada meio que fala mais de bonde, entendeu? Então a gente não acha que a gente não tem uma letra ofendendo as minas e a gente respeita sim pra caralho as minas, senhor Roise. Percebeu que o Johnny tá rimando muito menos depois que você deu um tempo de batalha? O que você tem que dizer sobre isso? Ah, essa daí... Irmão, percebi, tá ligado? Não, matizei. Percebi porque depois que eu dei o tempo, então, o que eu tenho a dizer é aquilo. Quando você sabe que um moleque é foda, rima pra caralho, tá te ganhando, você sabe que tu vai batalhar com ele na semana seguinte e que você tem 90% de chance de perder, você vai decorar algumas rimas pra esculachar ele. Isso é lei, não tem ninguém que não faz isso. Então, quando esse moleque não tá mais no meio, você já não tem um foco. Antigamente tu tinha um foco, tipo, ah, vou falar do nariz dele, vou falar daquilo, vou falar de uma desta parte, vou falar que ele é famoso. Então você tinha um foco pra atacar o cara, tá ligado? O maluco saiu, você tem que ter outros focos pra outras pessoas. Antigamente o foco dele era só eu, enquanto eu batalhava. Claro que ele decorava-se pra rima, pro chacal, pro pelé, mas, porra, ele devia decorar muito mais pra mim. Então, quando você começa a ver mais o freestyle do moleque, e eu acho que o freestyle dele tá bem melhor do que quando eu batalhava. Finaliza aí, família, me acompanha lá no snap, tá ligado? Trem off, facebook, a página oficial, facebook.com.br mcorocheoficial, twitter e instagram, arroba mcoroche. Valeu, valeu, Gasparê, aquele pique.